Agora a gente fala do grupo dedicado à música infantil Pé de Sonho. Liderados pelos músicos, compositores e educadores Weber Lopes e Giovanni Sassá, o Pé de Sonho traz a magia da infância nas suas músicas e apresentações. Eles vão realizar a primeira turnê por Minas Gerais, comemorando o lançamento do segundo disco e também suas primeiras animações. O Agenda bateu um papo com alguns integrantes do grupo sobre o projeto e essa nova empreitada. O Pé de Sonho já nasceu, já tem quatro anos, nasceu oficialmente, porque, na verdade, o Pé de Sonho surgiu da nossa relação com as crianças dentro de sala de aula, dentro da escola. Então é muito bacana porque as músicas já nascem a partir da linguagem da criança, a partir do pensamento, a partir do conhecimento que as crianças têm de certos assuntos que são de interesse, que são do universo infantil. É uma forma de registrar um pouco o pensamento da criança. A gente trabalha muito assim, ouvir a criança, dialogar com a criança, e a partir desse diálogo é que a gente constrói a nossa música para elas. A gente descobriu que, na verdade, tudo que a gente precisava para o Pé de Sonho estava dentro de casa. E aí a gente chamou nossas filhas, sobrinhas e tudo, e todo mundo cantou assim, deu super certo, e o Pé de Sonho é isso, uma grande família. Nem todo mundo era tão solto, tipo a Mora, ela não consegue fazer coreografia e tudo. Até eu não era tão solta, só que aí eu fui começando a fazer coreografia, de acordo com as letras das músicas. Por exemplo, ontem a gente já teve uma aula para melhorar a expressão corporal, as coreografias. Muito legal mesmo, o grupo está crescendo muito. É muito importante para a gente ver o grupo crescer. É uma magia muito gostosa no momento do show, assim, o que a plateia traz para a gente, as crianças, o tanto que elas ficam encantadas com o que a gente faz. É muito satisfatório a gente ver isso acontecer assim. Foi uma coisa bem artesanal que, no primeiro CD, foi esse sucesso todo, justamente porque tem muito a cara da criança, tem muito o que há dela dentro da nossa música. O pé de sonho, ele se caracteriza por ter uma riqueza rítmica muito grande, brasileira, e por ter uma variedade, uma diversidade sonora muito rica. Quer dizer, tudo que a gente leva para a criança, o que a gente tem de melhor. E, às vezes, o que a gente tem de melhor é o mais simples. Às vezes, não. Mas a criança, ela compreende isso tudo, principalmente porque a complexidade ou não do som, e isso pouco importa para ela, o que importa é a mensagem. Nessa construção da identidade do pé de sonho, por exemplo, tinha determinados tipos de instrumentos que eu, particularmente, não usava no meu dia a dia, na minha experiência profissional. Basicamente, instrumentos de efeito sonoro, coisas do cotidiano. E nesse trabalho foi muito interessante porque ele permitiu essa possibilidade de explorar o corpo enquanto parte da música, explorar mais os efeitos sonoros das coisas do cotidiano. E isso fez com que a gente construísse uma identidade sonora bem particular no pé de sonho. Não tinha uma luzinha? Não, não tinha. Nem tinha uma velhinha? Não, não tinha. E como você fez pra sair dali? Eu acho que eu cresci... E agora o pé de sonho entra numa nova fase, quer dizer, com um novo CD, que é sempre o desafio. E a partir disso a gente abre novos horizontes, novos caminhos. A gente está tendo a oportunidade agora de fazer a nossa primeira turnê. E vem com uma coisa que sempre foi um sonho nosso, assim, que é lançar as nossas animações. Isso a gente pode ficar... As pessoas, né? Vocês aí podem ficar assim, então mostra pra gente. Não vou mostrar. Não vou mostrar porque vai ser uma surpresa pro show aqui de Belo Horizonte. A gente vai lançar a nossa primeira animação nesse show. Uma, duas, três letrinhas. Vou misturar tudo, tudo fora do lugar. A turnê, né? A nossa presença é muito importante, mas a música, ela já conseguiu circular por vários lugares, por várias cidades, né? E pra gente, isso faz parte do ser artista, poder circular com o nosso trabalho. Brincadeiras divertidas, não dá pra esquecer. Quero rua, quero praça, quero espaço pra correr. Brincadeiras divertidas, não dá pra esquecer. Quero rua, quero praça, quero espaço pra correr. Brincadeiras divertidas, não dá pra esquecer. Brincadeiras divertidas, não dá pra esquecer.